Bom, essa chuvarada foi trazida por uma frente fria que chegou neste domingo ao estado de São Paulo. Amanhã a tendência é de que o tempo fique um pouco mais aberto. Então vamos saber agora como será a véspera de Natal com a Fernanda Azevedo. 24 de dezembro será de tempo instável do meio ao norte do país. A frente fria que passou ontem pela costa de São Paulo avança e mexe com o tempo agora em Minas Gerais. A previsão para chuva volumosa com potencial para alagamentos em toda essa faixa mais central do estado, também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, segue o alerta. A véspera de Natal será de sol e tempo aberto em todo o Mato Grosso, parte de São Paulo e nos três estados do sul e também aqui no nordeste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Vamos lá para a nossa tabela de capitais. E por causa da chuva não esquenta muito em BH, máxima de 26 graus, situação semelhante no Rio, máxima de 28. Em Salvador faz de 24 a 31 graus, em Campo Grande não chove e a máxima sobe para 33 graus. Agora vamos para o mapa de São Paulo? A chuva perde força. De manhã teremos sol entre muitas nuvens em quase todo o estado, mas ao longo do dia a situação muda. Na faixa oeste a tendência é que a nebulosidade diminua à tarde. Em Marília faz até 27 graus e em Votuporanga até 31. Na faixa leste, que pega todo o litoral e grande São Paulo, deve chover mais à tarde. Em Santos e em Caraguá faz até 24 graus. E tem boa notícia para o feriado aqui na capital? Amanhã o tempo ainda fica mais fechado, pode até chuviscar e a temperatura varia entre 17 e 25 graus. Na quarta, dia de Natal, o sol volta entre nuvens, para de chover e a máxima vai aos 29. A quinta será de mais calor, com a máxima atingindo 31 graus.